O Maior Amor do Mundo Você que me deu a vida outra vez Que mostrou luz a meu caminho escuro O Maior Amor do Mundo é você Sei que está errado o nosso amor Sei que sofro e choro por você e eu sei porquê Sei que a vida é outra sem me ver Mas se eu lhe deixar movo de dor Meu amor eu já nem sei o que fazer O Maior Amor do Mundo é você Você me viu sombra e me fez clarão Você também é dor e pranto Você é riso e canto Você é tudo que eu tive e tinha Você é tudo que eu quero e quis Você é tudo na vida Sei que está tudo errado Mas eu só amo você Você é tudo que eu quero Você é tudo que eu quis Sei que está errado o nosso amor Sei que sofro e choro por você e eu sei porquê Sei que a vida é outra sem me ver Mas se eu lhe deixar movo de dor Meu amor eu já nem sei o que fazer O primeiro amor do mundo O maior amor do mundo é você Você que me deu a vida outra vez Que mostrou luz a meu caminho escuro Você me viu sombra e me fez clarão Você pra mim é dor e pranto Você pra mim é riso e canto Você é tudo que eu tenho e tive Você é tudo que eu quero e quis E quando eu estou triste Você é o único espelho Onde me vejo sorrindo Você é tudo que eu quero e quis